Bom dia! General Mourão está aqui no Congresso Nacional, já mandando seus assessores conversar com os chefes de gabinete em um furo de reportagem do antagonista, que mostrou que o vice-presidente já está se articulando aqui dentro do Congresso Nacional, conversando, não está falando sobre impeachment, não está falando sobre nada demais, está apenas mantendo uma ponte, mantendo um canal de diálogo aberto com os parlamentares. Mas, o que é mais revelador do que isso é o fato de que o vice-presidente general Mourão deu entrevista para a CNN dizendo que tem um péssimo diálogo com o presidente Jair Bolsonaro, isso, palavras do Mourão, que cada um está lá num túnel, outro está no túnel, um está no túnel da presidência, outro está no túnel da vice-presidência, que eles mantêm uma relação protocolar e que ele não é, apesar de tudo isso, um vice decorativo, expressão essa, para você que tem boa memória, utilizada pelo então vice-presidente Michel Temer, que assumiu depois a presidência da República. Nenhum vice-presidente da entrevista publicamente fala em on, como no jargão jornalístico, fala publicamente, abertamente, que tem um mau relacionamento com o presidente da República, e mais, o Mourão ainda disse que não sabe, que duvida muito, aliás, que vai ser escolhido para ser vice, né, na disputa reeleição do Bolsonaro, e que mesmo que fosse convidado ainda teria de pensar no caso. Isso realmente não é coisa, primeiro, de vice-presidente que quer se manter discreto, que quer ficar calado no meio de uma crise de popularidade em que se fala cada vez mais sobre o impeachment do presidente da República. E, segundo, mandar interlocutores para o Congresso Nacional, para os parlamentares mais próximos ao vice-presidente, é um claro sinal de querer fazer um governo reformista, de querer fazer um governo que é também composto pelo Congresso Nacional. E o governo equilibrado e reformista é o governo que o general Mourão fará, e aqui eu profetizo, depois do impeachment de Jair Bolsonaro, que é o que geralmente acontece depois do impeachment do presidente da República, que só acontece quando existe um canal de diálogo entre o vice-presidente e o Congresso Nacional. Não achem, não tenham a ilusão, a ingenuidade de pensar que o impeachment é um processo contra uma pessoa apenas. Ele é o impeachment também a favor de uma nova composição. O Congresso Nacional não derruba o presidente da República sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Ele já derruba o presidente da República pensando na composição do novo governo, que foi exatamente o que aconteceu nas duas ocasiões em que nós tivemos o impeachment na história da nova república. Cada vez mais a tese ganha força. Eu nunca imaginei ver numa disputa para a presidência da Câmara, os candidatos tendo que responder o seu posicionamento favorável ao contrário ao impeachment, mesmo porque em condições normais não se discute o impeachment, em condições razoáveis os candidatos à presidência da Câmara não discutem o impeachment. Então a gente está numa situação excepcional da excepcional, em que as pessoas têm que se posicionar, o comando à presidência da Câmara, uma das principais pautas a serem debatidas e respondidas pelos candidatos, é se pauta ou se não pauta o impeachment. Com certeza o impeachment, vamos falar sobre os dois candidatos que têm mais chances de vencer, com certeza o impeachment tem mais chances de ser pautado com o Baleia Rossi, porém com o Arthur Lira, que é o candidato do governo, também não duvido que seja pautado por duas razões. Primeiro, porque você também tem deputados do PDT, do PSB, de partidos de oposição, que defendem o impeachment do Bolsonaro votando no Arthur Lira. O que também desmonta aquela balela dos bolsonaristas. Não estamos com o Baleia Rossi porque ele está com o PT, não sei o que. Tem gente do PT, do PDT, do PSB que também vai votar no Arthur Lira. A diferença de opinião é só em relação ao comando e à liderança do partido, mas os parlamentares individualmente vai ter gente que vai votar em um e vai ter gente que vai votar em outro. Então o PT está em todas as candidaturas. E o outro ponto, o segundo ponto, é justamente o fato de que o Arthur Lira está prometendo muito cargo e muita emenda para os deputados para os quais ele está pedindo voto. E ele gosta de se gabar, de ser o cara cumpridor de palavras, de ser um cara que é aquele que promete e entrega. E de também ir até o final, as últimas consequências, nem que isso seja em detrimento do país, para cumprir aquilo que ele promete para a sua bancada, para os seus correligionários. Então, isso, a consequência lógica disso é o seguinte, ele ocupando a presidência da Câmara dos Deputados, vai utilizar a Câmara como um instrumento, como uma faca no pescoço do Presidente da República, inclusive com o processo de impeachment para falar, olha, eu fiz os compromissos, agora você está me devendo pagar esses compromissos que eu preciso cumprir. E aí, se o governo não pagar, como tem fama de mal pagador, entrega cargo, entrega emenda pela metade, mesmo entregando pela metade, já está entregando mais emendas. Vamos lembrar, o governo Bolsonaro, é sempre bom lembrar quando vem o gado bolsonarista, falar, né, porque acabou, toma lá da cá, corrupção. O governo Bolsonaro foi o que mais entregou emendas, entregando menos reformas. É muito importante isso sempre ficar salientado, porque uma coisa é você fazer a negociação com emendas parlamentares, que é uma coisa natural do presidencialismo de coalizão, quando no nosso sistema, do qual eu discordo, mas ele é assim, e eu não posso fazer nada em relação a isso, sem ter maioria no Congresso Nacional, o Presidente da República concentra muito orçamento. E esse orçamento é instrumento de negociação para o Presidente da República aprovar suas agendas, suas reformas. Agora, o que o Bolsonaro aprovou, né, utilizando esses instrumentos de emenda parlamentar, cargos, etc? Não aprovou absolutamente nada. Nenhuma privatização, nenhuma reforma. O que houve foi apenas a reforma previdenciária, que já tinha sido começada pelo governo Temer, e que a maior parte do Congresso Nacional já estava defendendo, mesmo com o Bolsonaro sendo contra. Então, zero privatização, zero reforma, apenas uma tentativa de compras de base para se manter no poder. Muito parecido com o que a Dilma fez, né, no seu segundo mandato. No primeiro, ela quis dar de gerentona, faxina no governo, não sei o quê, vocês devem se lembrar dessa história. E depois que ela partiu, até chamou o Lula para cá, estava no Royal Tulip, né, relatos e relatos de deputados indo lá, recebendo ofertas do Lula, tal, ele fazendo negociação pessoalmente dos cargos, mesmo não tendo assumido oficialmente a Casa Civil, quem exercia os poderes de Casa Civil, de articulação política, governo Dilma, no segundo mandato, foi o Lula. E é muito do que o Bolsonaro está fazendo agora, é o clima de fim de festa, né, cada um pega o cargo que quiser, pega a emenda que quiser, não interessa se é estratégico, se não é estratégico para o país, se afeta, se não afeta na ponta, a vida do cidadão, para melhor ou para pior, claro que com certeza é para pior, para interesses escusos, particulares, corporativistas, de deputados, que mesquinhos, que não debatem país, que não debatem projeto, né, porque eu respeito o deputado que discorda de mim, que é de esquerda, ou que é social-democrata, mas que está aqui para discutir tese, está aqui para debater aquilo que acredita, o que pensa para o país, né, e que não se vende por cargo, por emenda, ou por que quer que seja. O que eu não respeito, porque é o cara que discorda de mim, ele tem uma visão de mundo diferente da minha, pô, não sou um ditador para querer que, ah, todo mundo que discorda de mim é um inimigo, é um cara a ser eliminado, não, é um adversário a ser combatido, nas ideias, nas teses. Muito bem, o que eu não respeito é o cara que não tem tese nenhuma, que não vem aqui defender absolutamente nada, só vem colocar, é, 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 vir aqui com o Pires na mão, pediria orçamento para o governo, e o governo Bolsonaro é que mais deu esse orçamento, sem ter resultado. O resultado disso, o fim dessa história a gente sabe bem, e para aqueles que falam, ah, mas a Dilma só caiu quando a popularidade estava em 10%, vamos lembrar que a popularidade do Bolsonaro, né, saiu dos seus 40, já para 26. A Dilma, durante 4, depois de 4 anos de mandato, 4 anos de mandato, em fevereiro, fevereiro, pode ir atrás para ver se eu não estou mentindo, fevereiro, veja a popularidade da Dilma, em fevereiro de 2015, segundo mandato, ela já teve 4 anos de mandato, a popularidade dela ainda estava em 30%. A popularidade do Bolsonaro em 2 anos de mandato, metade do que a Dilma ficou no poder, ou seja, metade do tempo do desgaste da oposição em plenário, etc, metade do tempo, o Bolsonaro já está com uma popularidade menor do que a Dilma, de 26%, exatamente depois, quando a gente faz um paralelo entre, se a gente for comparar o segundo lado da Dilma, nem, aí a popularidade estava lá em 50 e 60, né, agora vamos comparar, no início da queda da Dilma, ela tinha 30, no início da queda do Bolsonaro tem 26, e agora, com o vice declarando, só falta o Mourão soltar, né, um verba volã, scripta manenha ali, para ficar claro as intenções dele, de compor o novo governo, e de apear de vez, este criminoso, vagabundo e corrupto do poder, é isso meus amigos, um abraço, e eu vou lhes atualizando, conforme os acontecimentos aqui dentro do Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto